Paciente na Inhito Né Centro Integrado Gestão Crise, entrega Fáliba Família e Aloron Sanulores Inhito Fulané. Paciente na Inhito Né Composto Sifeto Tolu, Mane Rat, Nolabarik Ida. Paciente na Inhito Né Reciposto Administrativo Fatumea, município Covalima. Diretor Centro Integrado Gestão Crise, Brigadeiro General João Miranda Aluc, informa Paciente na Inhito Né, na Inlima, durante Né Halohela Tratamento e Isolamento Veracruz, no Nain Rua Seluc, cumpre quarentena durante Loron Sanulores Inhap. No Equipa Conjunta Saúde, halou na teste, mas Bessira na Inrua, ni resultado teste, ratudo negativo. Equipa Centro Integrado, se acompanha na Fatim, paciente recuperado hiracné, to Ihe Asira Nihela Fatim, posto administrativo Fatumea, município Covalima. Brigadeiro General João Miranda Aluc, ateten, esforço roto nebe governo, halou lihusi Ministério Saúde, ratudo katak irradune preocupação no boa vontade. Conobo insato, foa assistência, baema Sira Nibemak enfrenta situação difícil, né? Aluc, moço suba paciente recuperado Sira, atua enhiratou o Sira Nihela Fatim, maxente sintomas roma, tem que racatalais ba facilidade saúde Sira Nibemak. Ato forçai, katsak itenemaluk Sira Nibemak, ea semana irat, koto gliba, ea fulam koto, rekan positivo, ea itenia município Covalima, nindio sub-distrito Fatumea, nibemak, o Sinistério Saúde ajuda a Sira Mair em isolamento o rio podeInaimaroma Gnetolo e tinei raenu Nibetolo Sira consegue recupera que é o namoro Sira Nibemak a feita vacina nsi. Esforço sótoto nebe Macalo o seu Governo e o seu Ministério da Saúde, a todos nós acatávamos e reunindo preocupação e boa vontade, pois há uma boa assistência para a Itália, mas ele devem ter essa situação. Para além de ser devem ter uma recuperação, nós estamos em uma rua, pois temos uma carreira de 14 dias, devemos ter esse Ministério da Saúde, porque estes, mas devem ter um ponto negativo. Se não tem lima, não tem positivo, recuperado, e devemos ter uma carreira de 14 dias, e testes e círculos, sejam livres, se mora, se devem ter. O paciente Covid-19 recuperado, Faustina Maria Borges, o Sissuco Velulicleten, aldeia Baleio Fatumea Hateten, durante o tratamento e a sala isolamento Veracruz, o profissional Saúde Cira sempre foi atendimento o dia. Chefe Unidade e Parceira no Acuperação Ministério Solidariedade Social no Inclusão, João Coimbra Hateten, Ministério prepara a necessidade básica para o paciente recuperado Cira, pode aliviar a necessidade de valor e darua. Está em nível de coordenação, a sala de situação se coordena na FATEM, o Ministério para o Harei possibilidades para o INE, o ensino que também responde a intervenção Cira. A lo que apela a comunidade Tomac, atuí a consciência no cumprir o rigor, medida só que o Nebemac Organização Mundial Saúde, no Ministério Saúde, Fosai, ONA, Efizénia Babu, Lamberto da Silva, GMN.